Olá a todos, o meu nome é Jorge Guerra Pires e eu atualmente estou dando aula no site SuperProv. Eu vou deixar para vocês na descrição o link para um vídeo onde eu explico como pedir aula no site SuperProv e explico para vocês um pouco como que a plataforma funciona. O motivo desse vídeo é que recentemente, graças a uma avaliação positiva de uma aluna, eu pude subir um nível a mais no site, que é o SuperProvstar. A gente tinha visto que outros professores tinham esse tipo de nível, mas eu achei que seria um pouco mais, para ser completamente honesto, um pouco mais difícil, mas eu fico feliz de ter conseguido chegar nesse nível. Eu tenho gostado muito de usar o site e o número de aulas que tem chegado até a mim aumentou consideravelmente desde que eu me juntei ao site. Como eu já havia falado, eu já havia comentado num vídeo que eu vou deixar para vocês na descrição e também não está muito provavelmente no card, na parte de cima. Eu prefiro o site comparado com outras redes sociais como o Facebook, porque além de você ter a possibilidade de ficar publicamente, por exemplo, esse comentário dessa aluna, ela fica pública ou disponível no perfil, então isso ajuda o professor, na minha opinião, construir alguma coisa. É diferente de você, na minha opinião, ficar se oferecendo no Facebook, em grupos, por exemplo, onde eu já comentei sobre isso no vídeo anterior, você tem o paradoxo da escolha. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, esse vídeo no qual eu comento esse tipo de... O porquê eu gosto de usar o site e algumas dicas para você, caso você seja aluno. O motivo desse vídeo é que eu gostaria de fazer uma versão em vídeo da minha entrevista, que eu vou enviar para o site SuperProfe, ainda não foi enviada, então pode ser que sofra algumas edições que o site peça para fazer algumas modificações. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês a versão atual. Mas, assim que estiver disponível no site SuperProfe, eu deixo para vocês o link da versão lá do site. Na verdade, é uma entrevista padrão, quando você atinge o nível de SuperProfe, está... Tem algumas regrinhas lá que eles colocam, como tem pelo menos seis avaliações e pelo menos uma avaliação direta do aluno, positiva. E está lá no site. Agradeço muito a aluna Carol, que a gente ainda está tendo aula de Node.js ou Node.js, como eu vou me referir. Eu sei que Node.js seria a versão em inglês, mas por questão de hábito mesmo, que eu também gravo vídeos em inglês, eu tenho canal em inglês, eu vou usar o termo Node.js. Eu vou ler para vocês as perguntas, mas, naturalmente, eu vou deixar para vocês, de alguma forma, talvez, escrita, para facilitar. E vou dar a minha resposta. Note que aqui eu estou um pouco mais livre, ou seja, eu não vou seguir totalmente o roteiro, então eu vou deixar escrita para vocês a resposta escrita, mas aqui, como eu estou falando, eu vou me dar um pouco mais de liberdade para falar mais abertamente. Então, eu vou deixar o roteiro para falar mais abertamente.